Pra você que me esqueceu e disse adeus um dia Eu te faço estar presente nesta poesia Se no tempo que passou não te sorriu a vida Saiba que a minha vida hoje está perdida Pra você que me esqueceu e disse adeus sorrindo Eu te faço estar presente no meu sonho lindo Se minha lembrança não te faz sentido Saiba que eu tenho até demais você comigo Se no tempo que passou você não procurou Lembrar de mim como estou Se não adianta mais tentar Mesmo assim vou te lembrar Eu amei demais pra esquecer Se marquei você em mim Preciso admitir A marca desse amor sem fim Mas se você nunca percebeu Ouça agora quem viveu Pra você que me esqueceu Se no tempo que passou Você não procurou Lembrar de mim como estou Se não adianta mais tentar Mesmo assim vou te lembrar Mesmo assim vou te lembrar Eu amei demais pra esquecer Se marquei você em mim Preciso admitir A marca desse amor sem fim Mas se você nunca percebeu Ouça agora quem viveu Pra você que me esqueceu Se no tempo que passou Você não procurou Lembrar de mim como estou Se não adianta mais tentar